Seu Tupinambá É uma cobra coral É uma cobra coral Estamos recebendo a Deia Trancoso e o Rogério Delayon, essa música maravilhosa feita aqui em Minas e que fazem parte de um projeto que a gente está desenvolvendo chamado Caixa Acústica em Belo Horizonte, no Teatro Santo Agostinho, nos meses de abril até junho. E para que vocês também de outros lugares, de outras cidades, possam usufruir também dessa beleza que está sendo feita aqui em Minas Gerais a gente tem gravado todos os programas. Odeia, e o que está vindo por aí? Você está escrevendo um livro, é isso? Então, estou há muitos anos fazendo meus poeminhas, uns viraram canções, outros ficaram poemas. E aí, eu não posso revelar o nome do livro, por uma questão de guardar segredo, mas é um livro inspirado no meu mestre Rabindranath Tagore que é um indiano maravilhoso, que fazia uma poesia maravilhosa, sem rima, que fazia uma poesia que falava de alma, de morte, de vida. Foi traduzido pela Cecília Meirelles. Exato, a Cecília era a grande tradutora do Tagore no Brasil, e ele foi o primeiro não-europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1913, no começo do século. Ele teve uma vida bem interessante, em termos de sensação, porque ele nasceu e perdeu a mãe, o pai e os irmãos. Depois, casou, teve filhos, perdeu a mulher e os filhos. E ficou sozinho no mundo. Ele foi professor de literatura durante um tempo na Índia, e depois de uma certa idade, ele subiu para a montanha e nunca mais desceu. Então, assim, um homem de muito conteúdo, de muita profundidade. E meu livro é inspirado nele, que é um dos caras que eu mais leio hoje em dia. Você acredita que vai ser esse ano? Eu acredito que vai ser esse ano. Tomara que o céu se abra para mim, o meu interior e o meu exterior, céu. Odeia, e o Flor do Jequi, não é? É Flor do Jequi, um projeto que pertence ao Histórias de Luz 2, com o Marcelo Oliveira, que é fotógrafo e é meu marido. E carioca, que veio morar em Minas e que gosta muito do Jequitinhonha, que foi fotografando o Jequitinhonha. E isso virou, viraram dois livros, essas incursões dele pelo vale. No primeiro livro, é só um livro de fotografias, onde ele apresenta o olhar dele para a região. E no segundo livro, ele achou interessante que a gente acrescentasse um som do lugar. E esse som é o Flor do Jequi, que eu convidei o Paulo Belinati para fazer o disco. E foi um processo muito interessante, porque eu fui para São Paulo, fiquei uns dias na casa do Belinati, e só cantei para ele o repertório todo, um pouco parecido com o que eu fiz com o Rogério. Cheguei, cantei o repertório, e ele foi descobrindo que tipo de acompanhamento que aquela voz, tão irregular como a minha... Minha voz é uma voz irregular, uma voz de emissão irregular. E essa irregularidade é uma característica da voz, que ela talvez seja a característica mais bela que a voz tenha. Sim. E o Bartz, o semiótico lá, é que tem uma frase muito interessante. Ele fala que a gente não está treinado, o nosso ouvido não está treinado para a quantidade de vozes que a gente tem no mundo. Claro. Porque a gente foi treinado para ouvir o bel canto. E a gente não é o bel canto. O bel canto é um aspecto da história da música no mundo, do canto no mundo. Então, que todo mundo tem o grão da voz. E graças a Deus... Bel Molins tem o grão da voz, o Rogério Delay tem o grão da voz, o Dea Trancoso tem o grão da voz. É claro que tem uns grãos lindos. E outros lindos também, mas que a gente não está acostumado a ouvir. Porque beleza também é outro conceito que a gente discute. Graças a Deus que tem essa diversidade. Graças a Deus. Querido, e você? O que vem por aí? Você continua trabalhando com os artistas, né? Sim, continua trabalhando com os artistas. Seu disco, né? Meu disco já está sendo pensado com mais carinho. Esse ano, acho que eu começo a fazê-lo, sabe? Tá bom. Mas estou aí com a curma. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a edição do livro da Dea e vou produzir o seu disco, tá bom? Por favor. Que maravilha. Tá marcado? Que ótimo. Rota a frente de todo mundo. Tá lindo. Em várias de pessoas. Ô, queridos, infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso programa, né? Queria só dar um toquezinho que eu estou dando nos últimos tempos, né? Que é sobre o disco Casa de Vinícius, que a gente está lançando aqui. Você consegue mostrar aí isso? Um trabalho que tem também uma artesania do Rogério Delayon aqui também. Parte dele foi feita no estúdio. Então, esse trabalho que eu e o Wagner Costa estamos lançando, que é fruto da obra do Vinícius de Moraes com parceiros. E vocês já podem encontrar aí nas lojas e nos sites. Nós vamos encerrar com uma canção de Dea Trancoso e Chico César, bordado. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. E para vocês, até a próxima semana. Ai, coração, amor, a gente desce aqui. Dentro do peito, o tiar do amor Ai, coração, amor, a gente guarda é aqui Dentro do peito, o baú do amor Vai, ama, pois meu coração Tramando a trama delicada da paixão Aqui, bem aqui dentro do peito O meu bordado do amor Ai, coração, amor, a gente desce aqui Dentro do peito, o tiar do amor Ai, coração, amor, a gente guarda é aqui Dentro do peito, o baú do amor Vai, ama, pois meu coração Tramando a trama delicada da paixão Aqui, bem aqui dentro do peito Meu bordado do amor Ai, coração, amor, a gente desce aqui Dentro do peito, o tiar do amor Ai, coração, ai, coração, amor, a gente guarda é aqui Dentro do peito, o baú do amor O tiar do amor O tiar do amor O tiar do amor O baú do amor O baú do amor O baú do amor